Para esse vídeo nós vamos ver os memes que vocês fizeram lá no Discord, lembra do negócio na tela verde que eu pedi faz tempo? Vou finalmente cumprir minha promessa, eu falo, eu demoro para fazer as coisas, mas às vezes as coisas estão acontecendo no tempo certo. Vai acontecer e está acontecendo, então pessoas... Oi pessoas, como é que vocês estão? Estou bom com vocês? Eu já estou louco, eu não dou nem oi mais, eu só simplesmente falo as coisas que vão acontecer. Ai povo, vamos lá, vamos dar uma olhada nos memes das danças, né? Eu sou o homem por trás da tela verde agora, vamos dar uma olhada aqui, tem muita coisa que ficou louca, tem muita coisa que ficou da hora, e eu vou ver os melhores, pessoas, eu vou ver os melhores, eu vou tentar pegar lá desde o começo, que tem muita coisa boa, tem muita coisa da hora, e eu vou trazer aqui os melhores e vou citar para vocês. De novo, pessoas, é um evento que eu fiz lá no Discord, o Discord está aqui na descrição, vocês podem ir lá e participar, porque vai ter muita coisa da hora lá também rolando, tem muita coisa massa, tipo, a gente faz sorteio de jogo, a gente faz eventos, tem game nights, tem muita coisa da hora também, tá? Então pessoas, dá essa força para nós, e também, obviamente, se inscreve no canal, ativa o sino, e também, ó, já deixa o gostei no vídeo, que vocês não perdem mais nada que está acontecendo aqui, são dois vídeos nossos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Vamos lá, povo? Mudou um pouco a iluminação, mas está faltando ainda um pouco de luz, está fazendo sombra, ó, vai ter que fazer a luz aqui em cima ficar boa também. Calma que nós vamos arrumar tudo isso, tá? Vamos dar uma olhada melhor nos memes que a galera fez aqui então, vamos lá. Ó, o primeiro, eu vou ver o primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeirão mesmo. O primeiro quem fez foi Zebrafera, Zebrafera, vamos dar uma olhada nisso aqui. Na tela verde, parece que o corte tá... Não, não, não. Beleza, já começou como? Já começou desgraçado, né? Pra não falar outra coisa. Beleza, começou... Enfim, né? Enfim, enfim. Beleza, vamos ver. Vai, ó, tem... Eu vou ver os mais bem avaliados. Tem uma galera que faz votação. Tem um aqui? Ah, o Nai! Meu moderador que fez. Meu moderador que fez. Deixa eu ver isso aqui. Parece um gigante dançando na cidade. Beleza, 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 Nai. Beleza. Tá, It's Krimah! It's Krimah! Krimah! Cadê o Sr. Pelo? Deixa eu ver aqui. O que é isso, mano? 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 Assim, eu gosto desses Wack memes, mas eu não entendi nada. Eu não entendi nada, velho. Eu não entendi nada mesmo. Tudo bem, tudo bem. O que é isso aqui? Cory dançando by Mercury. Mercury guia de rádio. Eu tô dançando com o Sunnys e com o Bob Esponja, mano. Pensa na Zika. Agora eu quero saber que Megalovania é essa aí. Galera do Undertale. Que Megalovania é essa aí? Falam pra mim. Que Megalovania é essa aí? Tá. Eu tô pegando os Bob bem avaliado. Meu Deus! Tem essa aqui que eu vi. Não tem avaliação nenhuma. É muito bom. Gustavo Kuhn fez essa aqui. Essa aqui é muito boa. Pelo amor de Deus. Isso aqui não tem como eu não colocar aqui. Eu virei o Siren Head, mano. Meu Deus do céu. Virei o Siren Head. As pessoas estão passando dos limites. Nossa, eu vi isso aqui. Eu vi assim. Eu vi a Thumb. Eu já, pelo amor de Deus. Batalha de dança do Vettacado. Eu versus Baldi aí. Minha nossa. Quem tem o melhor rebolado, pessoas? Eu vei... Nossa! Meu Deus! Olha! Eu fiz um break dance ali, mano. Meu Deus! Ele tá carregando a criança ali no meio. Socorro, velho. Meu Deus! A criança tomou um soco. O que que aconteceu ali? Eu dei um tapa na criança? Pera aí. O que aconteceu ali? Não. Pera aí. O que aconteceu ali? Ah, não. A criança caiu sozinha. Nossa. Eu já ia falar para outro... Ou eu capotei a criança. Não. A criança capotou sozinha. Pelo amor de Deus. Socorro. Meu Deus! Nossa! Dmitry! Tem muita avaliação. Nossa. Dmitry... O Dmitry é um mito do outro vídeo que fez a versão... É... A versão maravilhosa do Rick e Roll. Minha. Tá. Vamos ver isso aqui. Dê... Ah, é da Mil Honda! Meu Deus! O trio dançante! Sorzones, Guinness e eu. Muito bom! Meu Deus! Maravilhoso! Ah, o Dimitri é um lindo, eu amo o Dimitri, velho O Dimitri é perfeito Projeto 11-0-11 Ai, eu tenho até medo dessas coisas Ah, eu no Minicraft, mano É só isso, é eu no Minicraft Meu Deus, o Creepo O Creeper Meu Deus, homem Ai, que bagulho tonto, mano Ai, que bagulho tonto Que bagulho maravilhoso Ai, nossa, até que deu uma engasgada aqui Eu ia falar socorro Tá, o que é isso aqui? Minha primeira aid, Surfbot Vamos ver Ok, seu pai troll fazendo Kamehameha O que? O que? Nossa, aquela clica Quando eu passei da ultimate com Stone Night Triste, 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 triste Ok, bruh, três vem a zero Feito pelo Pad Vamos ver Nossa, é dois minutos Tá, vamos aproveitar aí o vídeo, então Pô CoreCraft Ai, galera, tá virando no Minecraft Eu queria jogar Minecraft no canal Pena que a galera não assiste Talvez eu vou fazer em live Que eu acho que a live a galera vai gostar mais Não sei Vai eu andando na savana Me conheci pela árvore ali do canto Ai, eu tenho um doguinho Eu tenho um doguinho É um mandrião Ia lá, hein Já fui pra um outro bioma aí Se bem que tinha árvores ali Gostei que eu vou todo rebolandão, né Vou todo dançante Ah, tô quebrando a árvore O cara tá... Eu quebro a árvore de baixo pra cima, né Acho que é pra todo mundo quebrar a árvore de baixo pra cima Não sei Não, eu quebro a árvore inteira Isso que eu ia falar Espadinha de madeira brava Espadada no porco Meu Deus E aí, man? Ai, eu com o bloquinho Socorro Fiz a casinha Primeira casinha de pedra mesmo Casinha louca Cara, eu sou muito... Eu quero usar Minecraft sem ninguém, sabe? Eu nunca fiz isso na vida Não tô zoando Dá rocinho pro dog, pô Né? E olha lá Vou ter até um... Vixe, meu Deus do céu Tô com a espadona de diamante Vem um monte de mob Morri Ih, olha lá Só treta Ou eu tô apanhando, né Não morri Só tomando o dela E a treta... Não, meu dog Não, o dog, mano Não Não, o doguinho, velho Hippie, como é que é o nome? É o nome dele? Peraí, como é o nome dele? Eu não vi Corecraft E aí, galera Vocês gostariam de um Corecraft? Seria assim Eu dançando toda hora, né Só assim que o pessoal assistiria Ai, meu Deus do céu Corecraft 2 Que isso, mano? Meu Deus Corecraft 2 Depois de eu ter perdido o dog Aí... Nossa, eu fiz uma saga, velho Lá vou eu Um tempo depois Nossa, eu fui pra outras terras Fiz um portal do Nether, hein Ih, rapaz E agora? Meu Deus Ah, é só a demo Tá, mas... Da hora, da hora A galera tá querendo fazer uns negócios massa Ai, papai... Todos os chroma keys existentes Meu Deus Meu Deus Pai Trotel A bilada do Edu O Sannis O Thanos O Rick and Roll Meu Deus Socorro, mano Socorro, socorro Maravilhoso, simplesmente Maravilhoso Caramba A chance Eu quero ver os que tem mais É porque assim Igual o sistema tem no... No Tia, no antigo Reddit, né? Tá vendo? Assim, tem no Reddit normal Mas só que agora aqui A gente tá usando o Discord Dá pra fazer um negócio massa assim, né? A galera dá pra avaliar E aí dá pra saber qual que é bom Qual que não é Tá, deixa eu ver isso aqui Feito por a Shansan Ou a Shansan Ai, meu Deus do céu Lá vem Só do You Got That Eu já até sei o que vai vir já Nossa, já vem Eu vi isso aí com o Helltaker Uma vez E com o menininho Milos Também, né? Meu Deus do céu Lá vem Ah, tá vendo? Ah, tá vendo? Ah, tá vendo? You got that Ah, tá vendo? Nossa Que errado Ai, ai Meu Deus do céu Pessoal, eu vou ver mais três Eu vou ver mais três Porque tem bastante E qualquer coisa Cara, mandaram um monte Mandaram um monte Qualquer coisa Eu vou ter que fazer uma tomada dois aí Tenho que fazer um round dois Pra tentar cobrir todo mundo Que fez esse negócio aqui, mano Vamos dar uma olhada aqui, ó Então, pessoal A gente vai ver os três últimos Mas já deixa o gostei Se inscreve no canal Ativa o sino E participa do nosso Discord Link na descrição Pra você não perder mais os memes E também fazer parte da nossa comunidade Ganhar jogo Conversar, trocar uma ideia E dar risada lá Também Vamos lá Vamos ver aqui, ó Cowboy Jack Marston Vamos ver aqui Meu Deus do céu Parece meio Natal Ai, virei um low motif Minhas armas Na verdade é o seguinte Tem Shu Kurasaki Tenshi Kurasaki Eu falei errado Desculpa É só isso É um low motif Meu Deus, é um low motif Tá, tem a esquizofrenética Esquizofrenítica Não sei Tá, vamos ver isso aqui Meu... Ai, 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 ai Tinha que ter Jojo Tinha que ter Jojo Tinha que ter o Buddy Jojo Tinha que ter o fag Dessa desgreta De carnaval Por Deus Ai, nossa Não Tá bom Vai, vou ver O último vai ser do Golden Animations É porque eu já vi um Toy Freddy Eu já... Tá bom Vai, vamos ver isso aqui Vai, vamos lá Lá vem o Toy Frederico Pizzarica tem eu e uma vaca dançando Gostei E é isso É isso POR QUÊ Não é possível, mano Não, eu não tô botando uma fé Não tô botando... Que isso aqui Core X makes his premiere Eu vou ver o último Porque o último Esse não contou Eu vou ver mais um só Esse vai ser o último Porque tem uns awards meio pistola nesse aqui Deixa eu ver Vai, vamos ver Eu vou ver mais dois Só pra compensar Vai Kawaii Jamie e Luiz Loli Profissional Vamos ver, vai Hum Mas a ideia é chroma key Tá vendo Porque eu tinha que ver mais um Porque isso aqui não tem tela verde A ideia é tela verde Caraca Tela verde, pô Ah, ele só botou música de fundo Não, eu vou pro próximo Tá Vamos ver mais um Um homem por trás do ruim Feito pelo Pyro Obviamente Virei roxinho Tudo bem Esse foi mais legal É um interessante Ah, pessoas Ok Eu tive que cortar um Porque era muito errado Pra esse vídeo aqui Obrigado, pessoas Por terem assistido Se vocês quiserem Nós fazemos uma parte 2 Pra ver Só os outros Que são topzera E aí nós Encerra E muito obrigado, pessoas Por ter me mandado os memes E ter feito Essa coisa muito legal aqui Muito obrigado, pessoas Por tudo sempre Muito espero de vocês E até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri